Comemorado nesse dia 27, o dia do motociclista, em Pato Branco, a data não passou em branco. Centenas de motociclistas desfilaram pela Avenida Tupi, no município, em alusão à data que celebra todos os que sejam profissionalmente ou, por hobby, pilotam motocicletas. Estava previsto no roteiro de ontem à noite, uma benção aos motociclistas. Vale lembrar que, neste período de enfrentamento da pandemia da Covid-19, nunca se foi tão preciso, necessário e indispensável muitos que fazem parte dessa categoria, que com o ramo de atividade de delivery, abriu, expandiu o mercado e, principalmente, cuidou-se tanto para que as entregas, sejam elas de qualquer natureza, chegassem à população.